A conta de um bilhão de dólares é como a gente consegue regulamentar as redes digitais, as mídias, mantendo a liberdade de expressão e não incentivando essas plataformas a saírem apagando tudo que as pessoas estão publicando. O que eu defendo e acredito é que a gente não tem que atacar posts individuais. Ou seja, o Facebook, o Twitter, o YouTube não devem ser responsabilizados judicialmente por um único post de ódio, por um único post de desinformação. Quando você começa a individualizar os posts é justamente quando você cria um cenário de censura. Porque as plataformas vão falar, se todo post eu posso ser responsabilizado, então eu vou apagar o máximo possível para evitar condenações jurídicas. Correto? Então, de que forma é observado isso? A gente cria o que se chama de dever de cuidado. Ainda não se sabe se é a melhor forma. Eu espero que seja, mas é um momento de descobrimento de quais serão as melhores práticas. O dever de cuidado, ele cria para as plataformas um cenário onde vocês precisam mostrar que vocês estão analisando os riscos sistêmicos, vocês estão analisando se há um cenário de ódio em relação a determinado assunto, se há um cenário de desinformação em relação a determinado assunto, se vocês estão agindo para coibir esses movimentos. E aí E aí